A gente precisa conhecer profundamente a máquina pública até para encaminhar os seus compromissos assumidos perante Santa Catarina. Então nós disponibilizamos lá no centro administrativo o local adequado para a equipe e para o próprio governador eleito e é claro que reuniões com setores do governo do estado que vão passar as informações detalhadas sobre aquilo que ele quer fazer, inclusive a reforma administrativa que talvez encaminhe este ano para iniciar dia 1º de janeiro com a nova forma de governo aquilo que ele defendeu ao longo da campanha. Eu gostaria que tenha interface com todos os setores do governo e depois, claro, conforme os encaminhamentos, nós estamos entregando já amanhã toda a estrutura, o organograma do governo com todas as funções, com todas as secretarias, com todas as autarquias, com todas as fundações para o conhecimento. E é claro que essas reuniões se multiplicarão a cada momento de acordo com a necessidade e com a solicitação da equipe do novo governo. Estamos nos instalando nos locais oferecidos pelo governador Eduardo Pinho Moreira para que a gente se instale no centro administrativo e comece as tratativas recebendo as pastas setoriais, o primeiro escalão de governo, para que a gente possa trabalhar esses dados e concluir as alterações necessárias, as propostas necessárias ainda para esse governo. Tratando do início do processo de transição, definindo locais para apoio das equipes de transição e também definindo com quem a gente vai conversar inicialmente no governo, a partir da fazenda, do planejamento e da administração dessas pastas setoriais, para que a gente possa então estar recebendo do governo informações, a nossa equipe, e propondo as mudanças necessárias que a gente entende que devem ser implementadas a partir já desses próximos meses para nós recebermos o governo em janeiro de 2019 com o alinhamento necessário para as mudanças propostas no nosso plano.